Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, meditação ao alcance de todos em meu site pessoal, gentileza da Rede Vida de Televisão. Neste vigésimo sétimo domingo do tempo comum, Mateus nos apresenta uma parábola que na verdade pende mais para o gênero literário da alegoria. Jesus narra à oposição judaica o seguinte, certo senhor possuía uma vinha e nesta vinha trabalhavam operários. Depois de algum tempo de serviço, enviou emissários para que lhe trouxessem os produtos da própria vinha. Os vinhateiros, no entanto, os trataram mal. Bateram num, insultaram um segundo, cobriram de feridas um terceiro. Inverocimilmente, na história, mas não na parábola ou na alegoria, o patrão, depois de assim ser tratado, lhes envia o próprio filho, dizendo consigo mesmo, ao menos a meu filho, tratarão com respeito. Mas não foi o que fizeram. Eis o herdeiro, vamos matá-lo e tomaremos posse da vinha. Arrastaram-no para fora da cidade e o assassinaram. A quem se dirige esta parábola ou alegoria? O que quer ela dizer? Em pouquíssimas palavras, ela traz toda a história sagrada de Israel. Estes emissários são os profetas do Antigo Testamento. Todos, já na tradição judaica, perseguidos. Desde Elias, perseguido por Acabe e, sobretudo, Jezabel, até João Batista, perseguido e executado por Herodes Antipas. O filho é Jesus Cristo. Mas o que aconteceu com o filho? Ele teve sorte pior do que os emissários anteriores. Foi arrastado para fora da cidade e, sumariamente, executado. Agora, o final. Que fará este senhor da vinha? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E vem aqui citado um salmo que se aplica bem a Jesus Cristo e ao que fizeram com Jesus. Que fizeram os construtores de Israel, as autoridades religiosas, com Jesus. Trataram Jesus como se fosse uma pedra de nenhum valor. Uma pedra que merecesse simplesmente a lata do lixo. Pois lançaram Cristo no lixo e Deus foi à lata do lixo, assumiu aquela pedra ali jogada e a tornou a pedra principal de um edifício novo, espiritual, que é a igreja. E, por isso, mesmo São Paulo, escrevendo aos coríntios, irá dizer mais tarde, existe um fundamento na igreja e ninguém coloque outro fundamento, a não ser esta pedra inicial que foi colocada e que é Cristo Jesus. Sobre esta pedra, nós estamos construindo com a nossa vida e na história o edifício da igreja. Na verdade, não deixa de ser também uma lição da alegoria, A igreja vem agora tomar o lugar dos primeiros vinhateiros, daqueles que tinham tudo, mas se recusaram na última hora diante de Deus a se comportarem de maneira honesta como Deus deles esperava. O texto serve de reflexão sobretudo a nós que o substituímos. E podemos aplicar a nós também o salmo atribuído a Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra escolhida por Deus. Há muita gente que os homens rejeitaram e rejeitam neste mundo e Deus busca para fazer com ele ou através dele uma obra preciosa. Porque Deus é diferente daquilo que dele imaginamos e Deus prefere realizar coisas grandes com pessoas humildes e simples. Música 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 A CIDADE NO BRASIL